Oi amores tudo bem com vocês preparados para mais uma loucurinha da Rose Leite Bom, como eu falei, eu estou aqui no cantinho agora, estou fazendo aqui na cozinha à noite, então eu prefiro fazer aqui dentro de casa Sejam todos bem-vindos, se você não está inscrito se inscreve, assim você nos ajuda muito no crescimento do canal Ativa o sininho, comenta, compartilha por favor, agradeço, tive que dar bronca nas cachorrinhas Então sejam todos bem-vindos, temos os anúncios aí, dá uma forcinha pra gente e temos parceria com o MVM Produtos e Utilidades Sempre na descrição dos vídeos está o link ali de MVM, MVM Essências e enfim, beleza Hoje eu vou estar fazendo uma base a pedido da minha amiga Carla, que ela está no meu grupo de WhatsApp A base vai ser totalmente vegetal, que a gente pode chamar de vegano, tá? Mas é um vegano mais humilde, não tem aqueles óleos de palma, aquela coisarada toda, tá? Então, eu já dissolvi aqui nessa jarrinha, 150 de óleo de coco Ai, caiu um bichinho ali E completei aqui, eu tenho 400, né? Com gordura vegetal 150 de coco, completei 400 com gordura vegetal Já dissolvi, ó, eu tiro do pacote e boto aqui Não tem nada animal aqui Nós precisamos de 550 Então temos azeite de oliva, que vai entrar um pouquinho E esse óleo de, de que que é? De girassol Vamos pôr aqui Eu tenho que levar ao fogo Eu vou completar aqui, ó Aqui, 500 E agora vamos pôr 50 De azeite de oliva Tá bem gelado o meu azeite de oliva Aqui, eu tô fazendo por ml Ai, socorro, tá bem grosso Pronto, pronto, fechou Então temos 550 de gordura aqui Porém, eu vou tá usando soda líquida Tá bom? Tô com a minha uva aqui Vamos tá pegando A luva óculos Aqui ó, vamos tapando Agora eu vou pôr essa gordura um pouquinho no microondas Pra ver se ela não esfriou Não, ela tá quente ainda Tá bem quentinha Então, e vou tá usando também ácido cítrico Tá gente? Vamos tá pondo a luvinha aqui agora Vou tá fazendo na panela elétrica Pra gente ver qual o pH que nós vamos conseguir aí E vamos tá fazendo a nossa base Totalmente vegetal Ai, é claro, né? O astro dessa base é polpa de manga Que eu já fiz Já serveu aqui Eu vou tá mostrando pra vocês Eu peguei uma manga Aqui ó Uma manga média Por volta de 150 gramas Com 8 colheres de açúcar 300 de água E deixei ferver aqui por 20 e poucos minutos Essa calda que vocês já conhecem Já viram outros vídeos Então é assim que a gente vai tá fazendo Vou deixar ela aqui do ladinho E vamos começar a fazer a nossa misturinha aqui Pronto, eu tive que soprar aqui Que senão eu não ia desdobrar E vou tá usando também Aqui ó Esse vidro aqui é de álcool 70 Eu tinha 250 só de álcool 70 Eu completei com 92 Pra gente formar aqui ó 550, 600 ml de álcool Porque eu não tinha o outro Então vamos lá Vamos pôr a gordura aqui Bem clarinha Tem um negócio, um cisquinho ali Vou tentar não pôr ali dentro Cadê? Eu tô tentando tirar aqui gente Consegui tirar Vamos escorrer bem ali Eu tô usando o Ox Volume 10 também Pra dar uma corzinha Agora seria os 160 ml Mas eu vou colocar 200 ml Porque eu acho essa soda tão fraquinha Mas enfim Tô passando uma ideia pra vocês Vocês queriam Olha que tá ml aqui E como ela vai cozinhar Ela vai baixar o pH Aqui o meu medidor Aqui o ácido cítrico Eu não vou misturar ele na soda agora Eu vou deixar pra misturar depois Então vamos pôr a soda líquida Aqui sobre a gordura Separar essa vasilha Tudo tem que tomar muito cuidado A calda vai entrar só depois Lá no final Pra não ter problema Então agora já estou com o mixer aqui Vou dar uma batida Depois eu vou colocar o ácido cítrico Junto com vocês Pronto Agora nós vamos pôr 15 gramas Uma colher de sobremesa De ácido cítrico Porque é meia receita Meio litro de gordura Meio quilo Vamos pôr E vamos bater de novo Agora eu vou ligar Ela até mudou de cor Ficou bem mais branquinha Vamos tirar aqui E pra gente poder estar Levando ela no fogo Na panela elétrica Vamos pôr aqui Eu quero mostrar pra vocês Olha aqui como ficou Então agora eu vou pôr aqui dentro E vamos deixar ela cozinhar Passar por aquele processo Que é uma estufa Depois ela vira aquela farofa E só depois a gente vai acrescentar o álcool Eu já fiz teste com o álcool 70 Mas ele puro, puro, puro Ele não age muito não Então por isso que eu misturei Caso vocês queiram fazer dessa forma também Senão vocês podem estar usando somente o álcool 92 O álcool de cereais Vocês sabem que eu não uso muito álcool de cereais É difícil de encontrar o 92, 96 Quanto mais o de cereais, né gente? Vou mostrar o outro errando ali Pronto Agora eu vou fazer isso com a panela aberta Vamos tirar o mix daqui da tomada Vamos pôr aqui E vamos fazer com a panela aberta Socorro, esse celular tá muito chatinho Vamos aqui pôr Cozinhar E vamos deixar a panela aberta aqui Daqui a pouco eu volto E mostro pra vocês Como é que tá aqui O andamento da nossa base Então por volta de 50 minutos Uma hora pra que ela fique cozida Tá bom? Voltamos daqui a pouco Já estamos com 25 minutos Olha aqui, ó Parece cheio de gordura, né? Mas não é É bem assim mesmo, tá? Ela tá cozinhando aqui Então daqui a pouco Ela passou daquela fase, né? Que ela tava pastosa E foi ficando sequinha Daí ela ficou desse jeito aqui E daqui pra frente Ela vai enxugando E vai se tornando uma farofa Daqui a pouco ela tá uma farofa Então é a hora que a gente vai Poder colocar o álcool nela, né? E eu só vou medir o pH no final Não vou ficar fazendo etapas Porque não há necessidade, ó Aí quando a panela desliga A gente liga de novo E assim ela vai cozinhar bem rápido E o pH fica perfeito Fica muito bom Voltamos daqui a pouco Então, gente Já estamos com ela uma hora aqui Ela já está super, super enxuta Eu não vou deixar ela ficar aquela farofa Olha aqui Super dura Agora a panela desligou Mas continua no aquecimento Olha que grossa Então ela... Nossa, ela ficou um cristal Agora então eu vou pôr os nossos 550 de álcool Que é tudo que eu tenho aqui Mas não precisa mais que isso, né? Eu sempre coloco 600 por aí Vamos pôr aqui, ó Se você não tem os dois O álcool 70 e o 92 Para misturar Você tem que usar sempre o álcool mais forte, né? Que vai dar certo Porque tem o álcool mais forte aqui junto Olha só que duro que está isso aqui Agora então é deixar Cozinhar, ferver Para que se dissolva Eu vou dar umas esmagadas aqui, ó E vamos deixar a nossa base cozinhar Estou aqui no cantinho Está mais escurinho Mas dá para ver, né? Está dando para ver Olha só Vou deixar a colher afundadinha aqui também E vou ligar de novo a panela E vou deixar ferver até que se dissolva os gruminhos Daí eu volto com vocês Já está quase todo dissolvido aqui, ó Agora eu vou tapando a calda Vamos pôr a calda Já liguei novamente E vamos ver qual a cor que vai pegar aqui A nossa base De polpa de manga E vamos deixar ferver de novo aqui Porque ela precisa Acabar de diluir todos esses gruminhos ali Aí agora eu já vou aproveitar E vou colocar aqui dentro Olha que cor linda Que está ficando amarelinho, ó E vou colocar 30 ml de óxido volume 10 É rapidinho Pronto, agora está aqui, ó A óxido Para deixar ela bem transparente E vou deixar ela ferver Então eu volto colocando na forminha Agora ela acaba de dissolver esses gruminhos Aí eu volto colocando na forminha Caiu alguma coisa ali Mas eu já vou tirar Prontinho Base já está pronta Agora então Caiu um cisco ali Eu ainda vou tirar Eu vou tapando ela na forma E já volto com vocês com ela na forma Porque aqui é mais difícil de tirar É rapidinho Olha só Que cor linda, tá? Agora vamos medir o pH Ai, derrupei Deixei a fitinha cair aqui no chão Peraí que eu estou pegando Pronto Aqui nesse potinho Eu já coloquei um pouquinho de água E um pouquinho da base Aqui com uma colherinha Estou filmando ao contrário agora Vamos Molhar a fitinha aqui Agora vamos ver Como é que ela está Aqui Ela ainda está um pouco alta Está aqui, ó Está no 9 Certinho no 9 Dá para ver pela cor dos amarelinhos Ali, ó Está no 9 Então já é o começo, né? Valeu, amor Isso Então vamos esperar ela ficar durinha E voltamos em algumas horas E vamos ver se ela vai ficar durinha, né? Um desafio Voltei depois de vários dias Porque ela demorou para ficar dura Mas demorou mesmo Mas agora parece que está bem dura Ó, não ficou tão bonita Ó, não ficou tão bonita Mas Está bem dura Vou aproveitar já que ela está feia, né? Ó, mas está muito feia Mas Não feia também é bom, né? A gente não pode só Esperar a coisa bonita Pelo amor Eu estou sem água aqui Só um pouquinho Então, já que ela não está tão bonita Ó, vamos passar a minha esponja aqui nela Essa esponja é só da saboaria Então eu não lavo nada de Quer dizer, lavo as forminhas, né? Ó Vou passar aqui Ó Agora eu estou com a luz amolada Para a gente ver se ela está espumando Agora vamos ver se está dando espuma essa base Ó O que dá certo dá Mas demora para ficar dura Demora Mas enfim, né? Essa é 100% vegano Mas é um vegano com óleos baratos Com gorduras vegetais baratas Porque Eu não Não posso passar para vocês Uma coisa que Talvez vocês não vão ter lucro com isso, né? Aí vocês trocam as gorduras Eu sei que vão perguntar nos comentários Rose, posso usar essa ou aquela gordura? Gente, essa aqui foi só gordura vegetal Essa é uma base vegano Não foi gordura animal Mas vocês podem fazer Tem várias aí Vou deixar na descrição do vídeo Vários links de outras bases Que foram feitas aqui no canal E vocês podem estar fazendo, tá? E essa aqui foi feita com vegetal Mas vocês podem fazer com gordura animal sim Vou deixar links aí para vocês Com outras opções Tá ok, meus amores? Então vocês viram que dá certo Dá trabalho Demorou Mas está aqui Nossa base vegano E futuramente nós vamos trazer sabonetes Nós temos muitos quilos de bases Aqui eu tenho por volta de 100 quilos de bases De todos os tipos Porque eu não estou fazendo sabonete Ainda Agora então Futuramente vão ter vários vídeos de sabonetes E eu conto com a compreensão De vocês Para assistirem os vídeos Porque aqui no canal Rose Leite Os vídeos que não são muito assistidos São os de sabonete, tá? E os vlogs Mas Eu fiz as bases E conto com a compreensão Que vocês assistam os vídeos Dos sabonetes Porque eu fiz as bases Então vocês vão querer ver Que tipo que vai ficar os sabonetes Então futuramente Viremos aí com alguns vídeos de sabonetes Todas as bases que eu fiz Vão ter sabonete Não vou ficar largando um atrás do outro Mas de vez em quando vai ter um Para que vocês Também, né? Não fiquem sem os sabõezinhos Santos de todo dia Que vocês gostam de ver Os ecológicos aqui do canal Rose Leite Valeu, meus amores Beijo de luva E até a próxima loucurinha Essa 100% vegano Da Rose Leite Tchau, amores Tchau, amores E aí Obrigado.